Vamos falar de um tema que inclusive também já noticiamos, mas agora a obra já começou. E algo muito esperado na região da estação, não só pelos moradores, esse aí é o prédio da antiga Mogiana. Obras em andamento, Quimber. Isso mesmo, Samuel Sintra, obras em andamento. Estão aí já sendo realizadas as obras de revitalização do prédio da antiga estação Mogiana, que será contemplada com espaços de convivência, de comércio e atividades culturais. As obras serão conduzidas para a preservação das características históricas, com a implantação de um centro cultural, um café temático, além da instalação de boxes, que serão licitados em breve. Junto com as obras Samuel na antiga Mogiana, a prefeitura trabalha para revitalizar também a Praça Sabino Loureiro. Porém, a terceira licitação para as melhorias na praça foi considerada deserta, ou seja, sem nenhuma empresa interessada pela obra. Bom, uma nova licitação está sendo preparada para que, em breve, os serviços sejam iniciados e as benfeitorias previstas entregues à comunidade. Os investimentos neste projeto de revitalização são da ordem de R$ 2.962.851. E a previsão de término é de 12 meses, cerca de um ano, Samuel Sintra. Isso é muito importante, essa revitalização, o cuidado, a conservação desse prédio, que é um prédio histórico aqui para a nossa cidade. E, realmente, o pessoal da estação, há muito tempo, vem sofrendo com ação de bandidos, de criminosos e também acúmulo de moradores de rua no entorno dessa região, que é uma região que merece toda a atenção e vamos torcer para que tudo dê certo e, realmente, isso aí traga uma nova cara para a região da estação, movimentando o comércio e dando mais tranquilidade também aos moradores.